e fala galera curto canal tesouros e pedras preciosas vou brincar um pouco e galera hoje está muito frio aqui menos cinco graus em santa catarina olha só a geada que deu aqui então aí chegou meu amigo polaco olha só o bonequinho de neve vamos dar uma olhada na jada aqui deu uma jada forte e pessoal olha só que beleza que beleza aí pessoal esse que é o bonequinho ou polaco meu amigo polaco ele que está junto dessa aventura e da jada pessoal então hoje nós não vamos detectar mas vamos ver a geada aí galera chegou ao ao outro companheiro descaçado aí no detectorismo é o que eu vou me dar uma olhada formigueiro todo congelado aí pessoal e o bonequinho de neve aí galera olha só o tamanho da geada aí pessoal beleza galera se inscreve no canal um abraço e valeu bom domingo a todos até mais e valeu bom 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 bom